Eu acho que isso é uma ótima questão. Eu acho que a questão das fake news é uma problemática grande e muitos esforços tecnológicos se têm tentado fazer para combater isso, até já temos hoje em dia deep face, portanto a troca das caras já há um nível que nós às vezes estamos a consumir um vídeo e não conseguimos notar isso. Outro dia fiquei claramente surpreendido a ver o irlandês porque é incrível aquilo que conseguem fazer e portanto a nível do jornalismo, portanto essa proliferação de notícias, de fake news é grande e nós efetivamente temos muitos postos a muitos canais que nos mandam alertas e que nós às vezes estamos a ler notícias que não sabemos a origem. Eu acho que isso é problemático, sim, acho que o jornalismo obviamente tem que também evoluir por aí em termos de qualidade e depois acho que também a parte tecnológica vai tentar encontrar soluções para conseguir ajudar aí. Mas acho que há alguns bons exemplos, por exemplo, o Observador é um muito bom exemplo que se tem feito ultimamente também, principalmente no digital, não é? É um meio preferencial e portanto aí é um bom projeto. Eu acho é que também tem muito a ver com o que eu estava a dizer há pouco, por exemplo, temos muitos canais de informação ligados às televisões, 5 notícias, 24, etc. e que acho que passam muito por, entre aspas, mastigar os mesmos conteúdos que já têm ali e só tentarem nos dar aquilo num outro formato. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o digital pode ser a forma principal ou, no caso de não ser, pode ser uma complementariedade muito forte àquilo que passa nos jornais e nas revistas. Portanto, eu acho que os mídias e o jornalismo, neste caso, também têm que encontrar um bocadinho essa forma, mas têm a problemática, sem dúvida, das fake news, que eu acho que só com alguns avanços tecnológicos também grandes e também não expor as notícias a todas as plataformas que se vai conseguir. Portanto, acho que temos que esperar um bocadinho, mas não tenho dúvidas que se vai começar a olhar para isso com outros olhos. Portanto, acho que não tem dúvida.